A gente vai abrindo a programação de jornalismo da tarde de hoje para um timaço de apoiadores culturais. Conosco o Empório de Ferragens TK, HCC Energia Solar, MPK Assistência Familiar, ESMA de Viagens e Turismo, Ovos Grão Colônia, uma marca Copeagre, Central do Automóvel, Cicobi, também conosco a Epagre Projetos e Assistência Técnica. Supremo Auto Center, Panvel Farmácias, Clean Diamond e o timaço da Denise Verge, Negócios Imobiliários, Condomínio Residencial, Morada Real, Realize Gestão e Incorporação. E a gente vai girando com os primeiros destaques, já parabenizando ao município de 15 de novembro. Estamos aqui com o vice-prefeito Marcos Petri e além de vice-prefeito, ele é um cidadão de 15 de novembro e que conhece muitas histórias do município. Daqui a pouquinho a gente abre espaço para começar a puxar algumas dessas histórias até hoje. Qual é o principal acontecimento do município? Como que a gente pode contar os 34 anos de emancipação de 15 de novembro? Tem muita coisa bacana aí para a gente conversar. Antes a gente vai até a redação integrada, Rádio Cidade e Jornal, o Alto Jacuí, para buscar os destaques que movimentam a Central de Jornalismo. Fernando Cooper, boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos os ouvintes. Pois é, o assunto mais comentado agora se resume a uma palavra, Omicron, a nova variante. E o pessoal estava com bastante medo em relação à questão da vacinação, que a gente já tem há quase um ano, salvo se não um ano e pouquinho já com a questão da vacinação. E se isso funciona ou não contra essa nova variante. E olha só, estudos preliminares de laboratório demonstraram que três doses da vacina contra a Covid-19, da Pfizer, são eficazes contra a variante da Omicron do coronavírus, conhecida como B.1.1.529. Informa, então, comunicado à imprensa, divulgado hoje de manhã, então, pela própria fabricante. Duas doses da vacina, conforme os laboratórios fabricantes, apresentaram redução significativa na produção de anticorpos e também na proteção contra a nova variante. Ou seja, duas podem não ser suficientes contra a infecção provocada pela nova cepa identificada na África no final de novembro. Os resultados apontaram que vacinados com a dose de reforço, ou seja, a terceira dose, desenvolveram, então, em um mês, 25 vezes mais anticorpos contra a Omicron em relação aos que ganharam apenas duas doses. Esse aumento é comparável à proteção observada em quem recebeu o esquema de duas doses da Pfizer contra a cepa original, que é a SARS-CoV-2, surgida, então, em Wuhan, na China, no final de 2019. De acordo com as companhias farmacêuticas, duas doses da vacina Pfizer ainda podem oferecer proteção contra, sim, casos graves da doença. Porém, a terceira dose é fundamental. Os estudos para desenvolver esse imunizante específico contra a Omicron continuam e devem ter condições e conclusões divulgadas em março de 2022. Até lá, três doses da Pfizer já são suficientes contra essa nova cepa. Meio-dia, 37 minutos. Marcos Petri, obrigado por atender o nosso convite. Hoje é feriado em 15 de novembro e você está aqui para contar umas histórias para a gente. Tudo bem? Boa tarde, Andrei e Fernando, todos os ouvintes da Rádio Cidade. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu sempre digo isso quando venho aqui que simpatizo muito com a Rádio Cidade, simpatizo muito com a forma como vocês entrevistam, como vocês cativam também os entrevistados aqui. Isso é muito importante também. Traz uma resiliência importante para a gente que vem aqui com tranquilidade para conversar com vocês. Isso é o café do Fernando ou a água mineral que tem um calmante para deixar o cara light, o espírito leve. O sossego. Que legal, que legal. Para nós é uma data importante hoje, 34 anos de emancipação política administrativa do município de 15 de novembro. Lembro lá que a minha tenra idade, de 8 anos de idade, quando o município emancipou. Posso me lembrar o semblante da comunidade, do povo, das lideranças da época. A alegria que essas pessoas tiveram quando isso aconteceu. Não que pertencer a Ibirubá fosse ruim, mas que a gente pudesse ter uma autonomia regionalizada para trabalhar talvez um município, um novo município, como o município de 15 de novembro, de uma forma diferente. E eu acho que isso aconteceu. Então, aqueles ideais, aqueles idealizadores políticos da época, eu acho que eles são valorizados até hoje. Hoje, continua acontecendo em nós, novas lideranças, que estamos aí assumindo esses cargos tão importantes, que são os cargos diretivos do município. 34 anos, Marcos. Certamente, se não tivesse havido a ruptura de 15 de novembro com o Ibirubá, hoje o município não estaria nesse grau de desenvolvimento. Eu acho que é importante a gente dizer, como você disse, não era uma insatisfação, mas você ter lideranças e a vocação que já se via naquela época de caminhar com as próprias pernas é o que motivou as pessoas a construir lá a sua própria prefeitura, o seu próprio governo. Exatamente. Eu acho que isso é um processo natural, normal e natural, desde que a gente lembre desses processos de emancipações, que hoje, inclusive, são extintos. Hoje, não se pode mais emancipar no estado do Rio Grande do Sul, com quase 500 municípios emancipados. Mas aí... Queriam, inclusive, retornar algumas emancipações, aí estavam correndo perigo. Esses dias entrou numa discussão, acabou ficando por isso, mas ainda correm risco. Boa Vista do INCRA, Tio Hugo... Eu acredito que esses municípios da nossa região aqui não, porque eles acabam, vamos dizer assim, como se diz, vamos dizer no linguagem bem popular, eles acabam se pagando. Sim. Geram mais impostos do que gastam com a municipalidade. Mas eu acredito que, particularmente, a nível de Brasil, tenham alguns municípios em outras regiões do Brasil que precisam ser extintos mesmo. São municípios que nós ajudamos a manter. Entende? Porque não tem produção, porque não tem lideranças que não estão preocupadas em melhorar a sua comunidade, em trazer progresso para a sua comunidade. Então, eu acho que nem tudo esse pensamento está errado. Mas, na nossa região, a gente vê que não é essa a realidade dos pequenos municípios. Então, isso é normal. O espaço, 15 de novembro, precisava de espaço. Um espaço que, talvez, Ibirubá não tinha condições de dar, pelo tamanho que Ibirubá tinha naquela época. Porque aqui também eram representados pessoas de distritos, como Alfredo Brenner, por exemplo, como Santo Antônio do Oretiro, como de Boa Vista, enfim, Campinas, que hoje pertencem à zona da Imarinho, na época pertencia a Ibirubá também. Então, essas lideranças também precisavam ser constituídas aqui e, talvez, a quantidade de lideranças que estavam surgindo no município de 15 de novembro não teria espaço para todas elas. E elas acabaram tendo essa ideia e essa força de vontade, então, de criar um município. E aí está hoje, 15 de novembro, pujando, crescendo muito. A gente tem condições com isso de dar uma assistência melhor para o nosso povo que está ali. A assistência, que eu falo em todos os termos, desde a assistência lá no meio rural, como melhoramento de infraestrutura, de estradas, de trabalho dentro das propriedades. Imagina se nós ainda pertencêssemos a Ibirubá, como que Ibirubá faria para dar a mesma assistência ao município, ou na própria questão de saúde, mesmo tendo lá um hospital. Hoje, se nós precisássemos fazer isso, nós iríamos vacinar as pessoas do coronavírus dentro de casa, todas as pessoas. Graças a Deus, nossa comunidade tem essa percepção, essa força de vontade e vem se vacinando até esses dias. Eu tinha uma preocupação, a gente ouviu tantos municípios dizer nossa, como tem 500 pessoas na minha cidade que não se vacinaram. Eu tive essa curiosidade, cheguei até na secretaria, falei com a enfermeira-chefe lá, com a Ivana e disse, como é que está a situação de 15 de novembro? Então, dados importantes e interessantes. Tem pessoas em 15 de novembro que não se vacinaram? Tem, tem, mas são mínimas pessoas, mínimas famílias que não o fizeram, ao ponto de chegar a 103% de vacinados com a segunda dose, aliás, com a primeira dose, e 97% com a segunda dose já. Isso que ainda as idades iniciais ali não foram vacinadas pela segunda dose. E aí já começa também a vacinação em algumas idades da terceira dose. Sim. Então, isso é um dado bem importante. 103%, poxa, mas é mais gente que tem, e isso é fácil de compreender, porque o nosso município é turístico, tem os condomínios de segunda casa, e a gente não negou vacinar para ninguém. Todas as pessoas que tinham essa força de vontade foram lá vacinadas. Marcos, quando foi emancipado, 15 de novembro, já tinha esse asfalto aqui da 824? Tinha, era uma das primeiras ações que aconteceram antes da emancipação. É bem importante a gente dizer que o município se emancipou em dezembro de 87, e aí ele foi governado por uma junta durante quase um ano, uma junta de interesse na época, até ser chamada a primeira eleição. Então, a eleição mesmo saiu em 1988, sem jamais lá no finalzinho de 88, as eleições sempre eram ali no dia 15 de novembro de 88, onde é que houve uma disputa na época entre um candidato lá de Sede Aurora, que era o nosso amigo Carlinhos, o Carlinhos de Bortoli, na época representado pelo Partido dos Trabalhadores, e depois, na época, isso era uma disputa com o prefeito eleito da época, então, o lotário Tima, que é progressista, hoje, na época, era do PDS, juntamente com o Demar Ginzel, como vice, pelo MDB. Então, era essa a primeira disputa que aconteceu no município de 15 de novembro. Já com o asfalto, já com o acesso? Já com esse asfalto, sim. Então, esse asfalto, na verdade, na época, tinha uma durabilidade de oito anos, se dizia que oito anos ele não precisaria ser feito de manutenção, e, na verdade, demorou 20 anos para acontecer a primeira. Agora, ele está um caos, mas aí, antes de 20 anos, muita pouca manutenção foi feita nesse asfalto. E também, se tivesse sido feita uma reforma completa, como se havia iniciado lá no governo Sartori, eu acredito que estaria em ótimas condições esse asfalto. Só que foi feita, como se diz assim, uma reforma meia boca, e hoje a gente está sofrendo essas consequências com esse asfalto todo estragado. Uma coisa que me chama muito a atenção em 15 de novembro que é a cidade mais luterana, evangélica luterana do Brasil. 15 de novembro é uma... E, na verdade, ela é entrelaçada com a própria história, né, Andrei? Se nós pensarmos. A história de 15 de novembro foi assim. Isso eu tenho que dizer... Chegou o café, mas pode pagar na saída, tá? Precisa pagar agora. Que eu tenho que dizer, Andrei, assim, isso são histórias que eu tive uma satisfação muito grande na minha vida, que foi viver com a minha avó, né? A minha avó paterna, né? A mãe do meu pai. E ela é uma descendente de imigrantes, né? Na verdade, que vieram de São Sebastião do Caí, vieram morar hoje na nossa localidade de 15 de novembro. Ela tinha três anos de idade quando veio. Meu avô tinha seis anos, né? Então, eram as famílias Zimmermann, né? Meu bisavô era Júlio, Júlio Zimmermann, né? E o meu bisavô, então, Petri, que era Frederico Guilherme Petri, era o nome dele, né? Que vieram, então, daquelas colônias velhas lá da região de São Sebastião do Caí, mais precisamente hoje município de Linha Nova. Então, foi eles, claro, e mais uma grande greba de colonos alemães que vieram e se instalaram até, inclusive, Cruz Alta, através do trem até Cruz Alta e depois adentraram aí essa mata de pinhais aí e eles escolhiam essa terra. Minha avó sempre dizia que uma das grandes prioridades era arrumar terras onde tinham grandes pinheiros, né? Porque ali seriam terras férteis. E isso eles encontraram ali em 15 de novembro, né? Então, dia 14 de novembro de 1915, né? Aliás, dia 15 de novembro de 1914, eles chegaram no então distrito de 15 de novembro, né? Onde já tinha, inclusive, uma colônia alemã construída, que era dos vales, ali em Cão dos Vales, Santa Clara do Ingaí, que já foi colonizada em 1896. Então, eles chegaram perto, encostaram numa colônia alemã que já tinha ali, né? Seria, então, a de Santa Clara do Ingaí. Ali que começou a colonização. Isso, dia 15 de novembro de 1915 foi inaugurada a primeira igreja evangélica, da ISLB, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que naquela época era a Igreja do Sino do Rio Grandense, chamava-se, né? Porque tinha a Igreja do Sino do Missouri, que é a IELB, né? E a ISLB, então, que é a Igreja do Sino do Rio Grandense. E essa foi inaugurada. Por isso que o nosso Kerpe é 15 de novembro, né? Antes de outras festividades que pudessem haver, a festividade principal lá do município de 15 de novembro era o dia do aniversário do Templo Luterano lá. A origem do nome é a data. É a data da chegada dos primeiros imigrantes alemães ali. 15 de novembro de 1914. Exatamente. E também eles chegam e já acontece a inauguração da Igreja. Isso, um ano depois, né? Um ano depois. Isso aí. E Santa Clara, então, é mais velha que 15 de novembro. Sim, mais antiga que 15 de novembro. Lá a imigração chegou em 1896. Aí foram fundadas as duas comunidades, né? A Igreja Evangélica lá também e a Luterana, né? Que são predominantes lá. Por isso que é esse porcentual amplo. Porque, na verdade, conta-se as duas igrejas junto, né? Quando se diz assim, o porcentual de luteranos, né? Soma-se os membros da ISLB e da IELB, né? Por isso chega lá, próximos aos 70% da população ser luterana, né? Eu acho que até mais. Acho que é os 80%. É possível, né? É possível, sim. A última vez que eu peguei esse dado aí era mais de 80% do município. Em 2011 era 80%. Lembra que tinha o Encontro Nacional de Trombonistas da ISLB quando vieram, né? E nós não temos hotéis grandes em 15 de novembro. E eram 700 pessoas que vieram e que foram abrigadas em casas de família, né? De membros da igreja. Demais denominações também, mas a maioria de membros da igreja. Legal, né, Marcos? E além dessas passagens aí, o que te marca na história? Alguma coisa que você lembra, assim, com alegria, outras com tristeza? As coisas que você tem muito vivas ainda na sua cabeça. Olha, eu sou da época que a professora Erla, Erla Villagran Kerber, a esposa do Romeu Kerber, né, dentista, né, aqui em Birubá hoje, né? Abraço, doutor Romeu. Essa foi a professora que me ensinou a ler e escrever em português. Porque quando eu fui pra escola Menino Deus, eu só falava em alemão, né? Então nós tínhamos uma grande dificuldade de comunicação, assim como muitos outros também da minha idade. Mas ela... Com quantos anos você... Com seis anos, seis anos de idade eu fui alfabetista. Até seis anos você só falava em alemão. Só falava em alemão, sim. Hoje na nossa casa ainda só se fala alemão, né? Dentro da nossa casa ainda tem esse costume, né? Com meus pais, inclusive com a minha esposa, né? Você abriria a sua casa pra nós fazermos uma reportagem lá? Olha, é possível, é possível, sim, é possível. Mostrando esse cotidiano aí? Entre nós nós conversamos. Pra mim é uma surpresa. Eu não imagino que aqui na nossa região alguém fale outra língua que não o português dentro do seio familiar. Não sabia. A gente tem essa... O único que hoje não fala fluentemente o alemão é o meu filho, né? Até porque... Mas entende tudo. Porque a gente se comunica com ele em casa em alemão, né? Mas na escola, então lá... A partir do momento que ele começou a frequentar a escola, então ele acabou perdendo o costume de falar o alemão. Ele compreende, mas ele mesmo hoje não fala mais, né? Mas a gente tá tentando ensinar. Eu acho que tudo é uma questão de... de se dedicar e fazer isso, né? Quantas pessoas dessa família que falam em alemão? Não, só meu pai, minha mãe, eu e minha esposa, né? Quatro pessoas. Dentro do nosso núcleo familiar. Minhas irmãs, quando vêm pra casa, lá também tem o costume de falar com os meus pais em alemão ainda, né? Você tem esse costume. Como elas mesmas dizem, quando a gente entra do portão pra dentro, muda a realidade. A gente já sabe que tem que falar em alemão. Mas a professora Erla foi que me ensinou a ler e escrever e é o cabeçalho da escola. Eu sou daquela época ainda, né? Vila, 15 de novembro, município de Birubá, tal data e assim por diante. Era o meu cabeçalho institucional nos primeiros anos que eu fui na escola. Então a gente viveu muito disso. O que me deixa marcado e me deixa entristecido, evidentemente, é as perdas de lideranças que a gente já teve. Lideranças importantes. A perda por morte ou a perda até por ter saído do município. Um dos grandes mentores da emancipação foi, na época, o pastor Orlando Martens, né? Pastor da ISLB, que hoje é advogado no estado do Mato Grosso. Acho que, se eu não me engano, não sei se sinope ou sorriso, mas é um desses dois municípios. Inclusive, ele tinha algumas ligações com aqui. Eu sei que o filho dele, o Chiquinho, era meu colega, né? De aula, de doutrina. A Patrícia, quando eles vêm pra essa região, eles vêm visitar algumas famílias aí em 15 de novembro. Então, uma lembrança muito boa que a gente tem. A gente perdeu essa liderança aqui. Mas, com certeza, onde ele foi, lá se ganhou uma liderança, né? A gente perdeu pessoas importantes, como o próprio falecido prefeito Ildemar. Também o nosso vice-prefeito, sempre vice-prefeito Paulo Prante. Os ideais dessas pessoas é um ideal que corre na nossa veia ainda, sabe? Eu fico muito feliz. Por quê? Porque eles foram nossos professores lá da escola, sabe? Eles demonstravam pra nós o sonho do que poderia ser 15 de novembro. Como estava se iniciando o município de 15 de novembro e o que é a partir de boas ações. Ações acertadas politicamente. Onde nós conseguiríamos chegar, sabe? Eles nos explicavam isso, falavam disso muitas vezes, né? Assim, algumas coisas importantes que a gente aprendeu deles. De nunca ter preguiça, por exemplo. O Paulo Prante usava uma situação assim. Se alguém vem às duas da manhã, na madrugada, vem comprar um quilo de prego na minha loja, eu abro. Porque é a necessidade momentânea que aquela pessoa tem. E ele sempre vai ser uma pessoa que vai me agradecer por isso, né? E assim são as ações da política também. Nunca deixar pra amanhã o que se pode resolver hoje. Que a necessidade da pessoa é agora. Se alguém vem te procurar como prefeito, como vice-prefeito, porque está com alguma dificuldade na sua propriedade, na rua, que é a passagem de todas as pessoas, é porque a necessidade é imediata. Ela precisa acontecer já. E é assim que se faz a boa política. Quando a gente se interessa pelas coisas e pelas pessoas. Então eu acho que esses ideais, eles estão muito presentes. E eu sempre digo, eu acredito muito, sou muito cristão, e eu sempre digo que essa é a grande alma que as pessoas às vezes falam. A alma da pessoa é aquilo que fica, é aquilo que ela deixa como legado para a comunidade e para a sociedade. A forma que ela será lembrada. Exato. A forma como ela será lembrada. Aquilo é a alma dela. Então isso é o legado que nós também queremos deixar. Isso eu e o Guto falamos muitas vezes. Qual é que é o legado que nós queremos deixar? Claro, é um legado de construção, de edificação, de edificação, claro, de prédios públicos. Nós precisamos. Ampliação, centro de convivência, ampliação de escolas. Nós precisamos de tudo isso. Mas também o grande legado de construção, de deixar alguma coisa que possa passar o temporal que for, não vai arrancar, que é uma educação de qualidade através do Transforma 15. Nós temos a certeza disso e nós estamos querendo, estamos sendo o embrião disso. Claro, com as nossas dificuldades, nossas limitações, como qualquer município tem, mas nós estamos lá com o embrião importante de desenvolver os jovens no inglês, está no futuro no espanhol, está no futuro ainda no alemão. Esse é o nosso compromisso. É o legado que nós temos que deixar, desenvolver as pessoas na música. Ora, nós somos um povo que tem tanta musicalidade, mas todo mundo corre tanto para tudo que é canto e lado, para trabalhar, para plantar terra, para estudar, para isso, para aquilo. A gente acaba não conseguindo, não é esquecendo, a gente não consegue acompanhar todo esse processo como ele deveria. Então vem música para a escola, cada vez mais. Hoje tem uma situação da musicalização dentro da escola, mas nós podemos melhorar com outros projetos, ainda mais essa questão, para manter viva a nossa sociedade de canto, que é uma cultura bonita. Já viu um cantor matar um outro? Já viu um cantor roubar? Já viu um cantor brigar? Nunca. Os encontros de corais são lugar de pessoas passivas e tranquilas, cantando o coral bem ou não, todos são aplaudidos. Então essa é a sociedade que nós precisamos mostrar, é o legado que nós precisamos deixar. Todas as pessoas, tendo elas deficiências ou não, sendo elas radicais de um lado político ou não, mas todas as pessoas são iguais, devem ser tratadas iguais pelo serviço público. Isso nós temos feito. É uma visão inteligente, é uma inteligência de construção, que graças a Deus o nosso prefeito Gustavo tem e que eu compartilho com ele. E isso nós também conseguimos, como lideranças, colocar dentro do nosso grupo de trabalho. Tenho aqui um abraço do Rafael Severo, mas parabéns ao pessoal de 15 de novembro. Tive a oportunidade de conhecer essa cidade em 2018, pescando com o meu pai que mora em Ibirubá, na barragem do Passo Real. Que Deus os abençoe. Um abraço aí do Rafael lá de Quaraí. Pessoal que vem para 15 de novembro, Marcos, e leva dali uma imagem positiva, uma memória boa. Isso nos deixa muito felizes. Eu não sei filho de quem o Rafael é, acredito que é filho do Chico? Será que é filho do Chico Severo? Acho que não. Não será? Eu não conheço a família, mas o Chico é um morador hoje, inclusive de 15 de novembro. Está morando lá também na sua propriedade, lá na barragem. Mas enfim, que bom que ele teve essa oportunidade de conhecer o município de 15 de novembro. Nós temos essa dificuldade com a nossa barragem. Ontem eu estive em Porto Alegre. A gente foi em Porto Alegre e viu o mar lambendo a orla de Porto Alegre. E eu disse que saudade de ver a nossa barragem fazendo isso também. Mas a gente também deve ter essa compreensão que a barragem, além dela ser o nosso lazer, dela servir muito, trazer muito recurso para o município de 15 de novembro através do turismo, a barragem também tem uma função muito importante que é manter a energia, na verdade, do nosso país. Tão grande, dada a importância da produção de energia que tem na usina do Passo Real. Então isso nos deixa muito felizes. Se você pudesse escolher... Agora a gente entra em uma polêmica que o pessoal sempre pergunta entre ter ou não ter o lago do Passo Real em 15 de novembro. Por que ter ou não ter? Porque se não tem o lago, você tem toda aquela área agricultável ou a maior parte dela hoje agricultável. Você acha que para o município de 15 de novembro seria melhor não ter ou a consequência, a vinda do lago acabou sendo boa para o município? Bom, o município, quando foi instituído, emancipado, em 1937, já tinha barragem. Já estava consolidado, não tinha o que escolher. Então nós sabíamos, as nossas lideranças sabiam que nós teríamos que arrumar uma outra forma de fazer produzir aquela área inundada. Claro que seria interessante ter essas terras. Imagina, tudo que está abaixo da barragem talvez foram as terras mais férteis. A terra baixa é sempre a terra mais fértil. Talvez a terra mais fértil que o nosso município tinha foi abaixo da água. Quantos hectares abaixo da água? Eu acho que são 3 mil hectares. Acho que Fortaleza dos Valos tem 3 mil, aliás, 6 mil, e 15 de novembro tem 3 mil hectares debaixo da água, que eram áreas agriculturáveis na época, quase todas abertas. Se você analisar, se você olhar a barragem, agora que ela está mais vazia, claro, tem bastante árvores secas ali, mas inclusive, eu não conheci como era antes, mas assim as pessoas que conheceram diziam que era bem pouca mata que tinha, era muito, muito plantado, porque era muito povoado também. Seria uma terra valiosíssima. Eu tenho uma ideia, um tio meu que saiu dali, acabou ganhando suas terras lá em Fazenda Sagrisa, ele saiu ali em cima de 4 hectares de terra, era onde ele vivia, com seus dois filhos, meus dois primos na época, aí foram morar para a Fazenda Sagrisa, então eram 4 hectares de terra, onde lá eles conseguiram na época um lote de 30 e tantos hectares. E assim tinha muitos vizinhos deles que tinham o mesmo tamanho de terra. Quando a barragem estava muito baixa, eles vieram visitar o lugar onde eles viviam ali. Então eles demonstraram que a casa deles era aqui, em 50 metros já era a casa do próximo vizinho. Para ter uma ideia... Áreas pequenas. Então eles saíram dali e foram para 30 hectares, que aí já deu uma condição... conseguiram se desenvolver melhor na agricultura, saindo dali. Então também teve as suas vantagens para algumas famílias. Só que a gente perdeu muito porque as famílias acabaram sendo dilaceradas. A história se foi para baixo d'água. Exatamente. Para tudo que é canto e lado, aí foi morar gente que nasceu ali, que tinha um sonho também para aquela região. Qual é o retorno da barragem hoje, Marcos, para o município, para o castro município? Não dá um milhão por ano, quando ela está cheia, e aí tem tudo isso, depende ainda da produção. Então se ela está bem cheia, uns 800 mil por ano. É pouco, né? É pouco. Pelo que se perdeu em área. É pouco pelo que se perdeu. Mas hoje também, se nós analisarmos o que hoje já é investido em turismo, também não teria mais como voltar atrás. O grande PIB da região está construído ali. Não sei se você conhece uma parte ali, mas daqueles 700 empreendimentos que tem ao redor da barragem, tem pessoas que investiram muito dinheiro numa casa, nesses condomínios da segunda casa. Aí tem casas construídas, vamos dizer assim, com o custo de milhões. Sim. Hoje. Então quase essa conta está chegando a um equilíbrio. Exatamente. Exatamente. E fora o que, evidentemente, a gente consegue aproveitar disso, porque não adianta. Quem vem para 15 de novembro, vai lá, compra carne no mercado da 15, outras compras, aí acaba. E isso é uma coisa que também é interessante, que aqueles investidores que investiram lá têm essa consciência também, de saber que tem uma casa construída lá, que vão passar sexta, sábado e domingo lá, que é importante eles comprarem isso no comércio de 15 de novembro. Fomentar lá. Exatamente. E esses moradores desses condomínios da segunda casa estão sabendo fazer isso muito bem. Político doado ao município de 15 de novembro. Um abraço a todos. Nós temos o Arno Geuser, o Caquinho. Tu tem alguma história do Caquinho aí para contar para nós? Olha, o Caquinho... Quando é que tu conheceu ele? Olha, faz muitos anos já. É uma lenda do município. Eu não poderia dizer. Sabe que o Caquinho morou muito, muito tempo aqui em Birubá, né? Ele, na verdade, ele... Começa aqui na Firmino de Paula, que é a sua vida, né? Exatamente. Ali próximo ali do Palosque, ali, aquela região ali. Seu avô tinha uma venda, né? Um mercado, uma venda. Que conhecia bem os avós dele também. Nos últimos anos de vida conhecia eles bem. Professor Gitz ali, aquela área ali próximo do antigo Correio ali. O Caquinho já veio contar um pouquinho da história dele para nós aqui também, né? Exatamente, exatamente. Mas em 15 de novembro eu vejo ele como um grande... O Caquinho é uma pessoa, em primeiro lugar, que tem a dizer um coração muito bom, tá? Ele também vê o nosso município como um município de muitas oportunidades. Então, isso é importante a gente frisar dele. É um grande parceiro. Sabe reconhecer nas outras pessoas as suas qualidades. Sabe, talvez, chegar na pessoa e também, às vezes, explicar de uma forma não radical os defeitos que a pessoa tem. Sabe reconhecer em si mesmo. Isso também é uma grandeza. Quando a gente sabe reconhecer em si mesmo os erros e os defeitos que a gente tem, e as qualidades também, evidentemente. E hoje tem trabalhado dentro da administração incansavelmente, dando exemplo para muitos moradores de 15 de novembro de trabalho dedicado. Não trabalha... É um cargo em comissão, um CC, como se diz, um cargo em comissão, mas que se dedica muito, 24 horas por dia. Ele está lá na maior dificuldade quando é chamado o caminhão do corpo de bombeiros, que os nossos bombeiros voluntários vão lá. Ele hoje não é bombeiro voluntário, mas ele está lá para auxiliar. Já aconteceu... Eu já vi o Caquinho ajudando em situações de afogamento na barragem incansavelmente. Ele, claro, deve ter experiência nisso. Eu não teria nem condições de ir lá fazer, porque não saberia fazer. Ele deve ter essa experiência de fazer. Então, ele está lá nos momentos mais difíceis, mas também nos mais felizes, porque nesses últimos dias de programações de 15 de novembro, o Caquinho está lá todo dia, de uma forma, carregando uma cadeira, levando uma cadeira para uma senhora, para o senhor idoso lá, que está de pé lá. Esse é o Caquinho, sabe? É a pessoa que a gente admira por ter essa condição e ser aquele parceiro que nos ajuda em todas as horas. O João Carlos Metzdorf, para a informação, barragem do Passo Real, área total de 23 mil hectares alagado. Área total, sim, mas em 15 de novembro. Em margem, 15 de novembro, acho que são só 3 mil hectares. 3 mil, né? Desses 26. E é uma área semelhante ao Mar Morto, da Jordânia. São 23 mil hectares embaixo d'água aí. Boa tarde, abraço a esse... Agora, se nós produzirmos esses 23 mil hectares, ou aí seria uma situação totalmente diferente, né? É o cenário que está hoje, né? Michele Prante, boa tarde, abraço a esse grande líder, nosso vice-prefeito Marcos. Também tem aqui o alô do Alexandre Butch. Boa tarde, grande abraço a todos vocês, em especial a esse meu amigo Marcos Luiz Petri. Grande abraço. Nosso vice-prefeito muito atuante, nosso maestro, nosso historiador nato. Um cara que tem potencial para muito mais. e diz o Alexandre Butch aqui que acredita em você. Abraço, Alexandre, né? Com certeza, viu? Fico muito feliz com as suas palavras aí, né? E da mesma forma, viu? O Alexandre tem se mostrado um grande trabalhador, batalhador também pelo município de 15 de novembro, na Secretaria de Obras, né? Ele é um grande trabalhador, né? Eu sempre brinco com ele, né? Às vezes ele vai na reta escavadeira, né? Ele vai lá, vai fazer o trabalho, né? Quando tem os outros funcionários e estão todos no seu trabalho, no seu setor, onde é que eles foram designados. Às vezes falta alguém, ele vai lá, né? Às vezes assim, é só para matar a vontade, né? Então, para mim também não é muito diferente, que às vezes eu também estou regendo o coral lá, mas eu abro o peito para cantar também, né? Só para matar a vontade, né? Isso faz parte. Um abraço também para a Michelle. A Michelle é, na verdade, minha amiga, minha colega de vida inteira, desde a infância, né? Desde a pré-escola, ou da primeira série, né? Nós somos aqueles honrosos... Ela era boa aluna? Boa aluna, uma filha de professores, né? Imagina, né? Era o nosso exemplo, né? Era o nosso exemplo. E somos a classe 79, né? 79, saiu gente boa. Trabalhadora também. Também tem a Andrea Marques Guinness, mandando um grande abraço ao amigo Marcos, grande músico, maestro, uma pessoa excepcional, agora uma grande liderança na política. Abraço da nossa família para vocês, sucesso sempre. Um abraço para a Andrea também, né? Um grande abraço. Silvani Blasi também. Grande abraço ao Marcos. Silvani aí da SMAD. O João também manda os parabéns para você aí, visionário e competente, como sempre. A Juliana da Silva disse que você tem muita história aí para se ouvir. Um abraço ao Marcos Petri. Abraço para a Juliana, estava de aniversário ontem, né? Parabéns, viu? Muitas felicidades aí. Marcos Heinheimer também, parabéns aos administradores da 15. E o Norton Luiz Lemos também. Boa tarde, abraço. E muito sucesso ao Marcos, excelente pessoa e um grande político da 15. E também o Ismael Felipe Rorba, lá de Porto Alegre, o Ismael. Grande abraço, Marcos. Abraço a você e a toda a nossa 15 de novembro. Isso aí. O Ismael é um grande apoiador do nosso município, trabalhando na FAMURS há alguns anos, né? Então, é o nosso braço direito, quando a gente precisa, a gente chama ele, ele intercede em muitos momentos lá dentro das administrações do Estado, que já foram várias agora que ele tem passado ali, né? E é muito bom poder contar com ele, um grande amigo, uma pessoa também de um coração gigante, enorme, né? Formou família em Porto Alegre, né? Eu acho que não volta mais para 15 de novembro, né? Mas o coração dele está por aqui, tenho certeza disso. Bacana. Marcos, você é de qual localidade? Eu, na verdade, nasci já na Vila 15 de novembro, né? Mas nós somos a nossa família de linha Jacqui, né? Linha Jacqui. Então, a... E você hoje torce para qual clube? Nós torcíamos na época, meu pai é fundador do Grêmio Esportivo 25 de Julho, né? Meu pai foi jogador de futebol muitos anos, ele então é fundador do Grêmio Esportivo 25 de Julho. Nós nutrimos uma paixão muito grande por aquele, hoje, extinto time, né? Mas a gente, por aquela sociedade, se manteve a sociedade, ela está aberta com o seu quadro de associado, só não tem mais time, né? Não participa mais de campeonatos, por exemplo, né? Mas a gente ainda se mantém lá firmes e fortes, né? Sendo sócios ativos lá do Grêmio Esportivo 25 de Julho, né? Mas também, por casamento, adotei a Picada Café, né? A Juliana, minha esposa, é de lá, né? Então, meu sogro, né? A família toda é de lá. Eles são lideranças importantes na história da sociedade cultural e esportiva Progresso, né? O avô da minha esposa, o voarno, foi cantor a vida inteira daquele coro. Meu sogro hoje também foi muitos anos secretário e hoje é cantor também. E eu acabei, então, numa determinada época, assumindo a presidência também da entidade, quando já, então, existia essa fusão entre a sociedade de canto e a sociedade esportiva, né? E a gente se dedica muito lá, tá? Você foi, participou dos títulos, daquela sequência maravilhosa de títulos lá? Isso foi ainda antes, ainda antes do meu tempo. Na verdade, foram os primeiros anos de emancipação, né? Nos nove ou dez primeiros anos. Progresso pegou uma sequência fortíssima, né? Eram nove títulos, acho que nove títulos, né? No principal, né? E algumas onze, eu acho, no aspirante na época, né? Mas, assim, o que nós temos? As nossas terras, nós também temos ainda na linha Jacuí. Então, aquela propriedade que bem próximo a cem anos o meu avô comprou, meu avô Almino comprou ali na linha Jacuí, é essa propriedade que nós mantemos ainda, né? Então, a gente produz ela, né? Eu auxilia meu pai, hoje meu pai já tem mais idade também. A gente auxilia lá, ele a conduzir lá e manter aquela propriedade lá. Como é que é a história de 15 de novembro ter hoje um grande capital genético com relação a matrizes da Alibem? Bom, essa história, na época, foi... Eu me lembro disso, eu era estudante. Na época, ainda estava lá no segundo grau, né? Eu acho. Primeiro, segundo ano, segundo grau, né? Se dizia que isso era uma loucura, né? Que o município investiria nessa situação de... Inclusive, porque o município deu um suporte muito grande, né? Na época, para cotribar, né? Que trouxe, então, essas matrizes ali para aquela UPR, né? Então, e me lembro bem, o prefeito era o Hildemar Guinsel, na primeira gestão, né? E a primeira coisa que se pensou, porque já existia uma ligação de calçamento até a linha 9, né? Essa ligação já existia, porque foi se construindo aos poucos o calçamento até a Sede Aurora. Então, como já existia um calçamento ali que iria ligar esse calçamento, né? Por dentro da linha 9 até aquela UPL, né? Para não ter problema, né? Para o pessoal conseguir trazer e levar matrizes dali, né? Quando necessário, né? E aquilo era um valor muito grande, né? Imagina um município com menos população que tinha agora, com menos renda do que tinha agora, né? Então, se levou isso como uma loucura, mas foi feito. A Cotribá investiu a parte dela, né? O município foi lá, investiu a parte e está aí. Hoje, uma coisa que nos gera também na casa dos milhões, tá? Isso nos gera na casa dos milhões de orçamento, né? Que vem ajudar para trazer qualidade de vida para todo o município de 1590, né? Vamos falar das linhas. Agora, você puxou aí, eu estava em dúvida, né? Porque Ibirubá tem a linha 1, 2, 3, 4, né? A linha 5, a linha 6. Aí, a linha 7, Ibirubá, não tem porque é 15 de novembro. É lá na 7 de setembro, né? Isso, isso. Aí, a linha 8 já é Ibirubá de novo. É, mas a linha 8 seria a VRS 8, 2, 4. Não. A linha 4. A linha 4 é a VRS 8, 2, 4. A linha 8 é lá para cima. Que, na verdade, ela sempre foi linha 4 até o Egonio Weiss, né? Depois do Egonio Weiss, então, ela era a linha Dona Etelvina, né? Que, inclusive, a avenida da cidade de 15 de novembro é a avenida Dona Etelvina, que era uma tia, acho que uma tia-avó do Paulo Prante, né? Porque ela era, então, Etelvina Merck Schmitt, né? E a família do Paulo ali tinha o seu Edmundo Prante. A mãe do seu Edmundo Prante era Merck também, né? Lembrando que o Edmundo Prante foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores do município de Ibirubá na primeira gestão, quatro anos consecutivos, né? Por ter sido o vereador mais votado daquela eleição. Então, a linha Dona Etelvina começa ali no Egonio Weiss e vai até... Vai, é. Depois ela seguia até a Sede Aurora, né? Até a Sede Aurora. Hoje isso tudo é, então, a Justino Guimarães ali, né? Sim. Hoje foi renomeado, então, isso hoje tudo mudou, né? Mas no início do município era assim. E hoje, da 15 até a Sede Aurora, como é que é chamada a estrada? É o mesmo nome, esse da... 824 ou Dona Etelvina. Eu acho que é essa mesma do... Eu não saberia até dizer, mas eu acho que ela segue... Porque para a Polícia Rodoviária Estadual é jurisdição deles. Às vezes tem até a Sede Aurora, lá para cuidar. Então, ela segue com o nome de Justino Guimarães, até lá, oficialmente. Interessante, né? E a linha 9, onde é que é, então? A linha 9, então, onde é que está a UPL, né? Onde é que está construída a UPL? Onde entra o asfalto, passa na propriedade do seu Lindolfo Butch, do Leonir, do Adilson Butch ali, né? Essa é a linha 9. E vai até o final dela lá e é... Ela entra, vamos dizer, ela entra aqui e ela... Porque ela dá destino à Volta Gaúcha, certo? Isso, Volta Gaúcha. Mas aí todos os moradores que tem ali por dentro, Herbert Schultz ali, o Paulo Werner, né? Que não segue o calçamento, isso tudo pertence à linha 9. Interessante. E depois linha 10 não tem. Linha 10 não, que pelo menos que eu me lembre não tem. Não tem linha 10, linha 11, linha 12, eu acho que não, não tem. Porque a Picada Café, a Picada Café também é só Picada Café desde que é município 15 de novembro, porque era a linha 5, né? A linha 5A, que era, então, a Picada Café, né? E daquele entroncamento, aquele cruzamento ali, onde é que é a capa, onde era a linha 5B, né? Então ali é só Picada Café. Claro que os moradores tinham já esse apelidado, oficialmente era a linha 5A, né? Vamos dizer, a título de correspondência, era a linha 5A. Mas o povo do distrito ali já sempre conheceu o Porto Picada Café, porque, na verdade, eles são migrantes de Picada Café que vieram se instalar ali, né? De hoje, do município de Picada Café, vieram se instalar ali, né? E o que tem a ver a Picada Café daqui, de 15 de novembro, com a Picada Café da Serra Gaúcha? Pois é, eles são migrantes de lá. De lá. Eles saíram de lá e se instalaram ali. Se instalaram e já chamaram. As famílias tradicionais ali, né? Spiering, Klein, né? Que era uma família grande que tinha ali. Vamos lá, Ranoff, né? Qual é que outras famílias que a gente tem ali? Eu acho que Vojan, né? Que tem ali também. São famílias que vieram de Picada Café, né? Lá da Serra. E aí depois se instalaram também, como se diz, os sapatos de pau, né? Aí são os pessoal que veio de Vestfália, né? Hoje Vestfália, né? Na época era lajeado, estrela. Então esses alemães também, com o passar dos anos, foram chegando, migrando também para essas regiões, né? A agropecuária von Grafen, tudo de bom aqui, deseja para a gente, né? A Cristina também, parabéns, 15 de novembro. Parabéns aí ao Marcos. O Sérgio Poiker, grande Marcos. Problema para a administração é essa estiagem. Muito grande. Então, o que a estiagem nos traz, né? Ela nos traz um sentimento de fragilidade, de tristeza, né? Mas aí os ensinamentos da vida e da passagem da vida nos mostram, poxa, que nenhuma pandemia nos derrubou, né? Eu acho que nós vamos superar essa estiagem também. As perdas vão ser grandes. Isso vai refletir no nosso orçamento como município. Tenho certeza disso. Nós vamos ter as nossas dificuldades. Não tenho medo de nós não sabermos administrá-las. Eu tenho certeza que o Gustavo, eu e nossa equipe, nós vamos saber administrar essa situação para não tirar nada, para não dificultar, para não deixar em nenhuma situação a nossa comunidade mal assessorada. Nós vamos saber fazer isso. Mas nós vamos perder muito. Esses dias alguém me disse, poxa, o que representa essa seca? Ela representa a miséria. E é fácil de compreender. Uma safra, com os valores que nós temos hoje, e isso tem... O valor do grão melhorou muito. Imagina, aumentou 100%. Mas o valor agregado à propriedade diminuiu muito. Porque também aumentou muito os insumos. Dobrou o valor do grão e quadriplicou o valor do insumo. Tem insumos que encareceram quatro vezes mais o valor. Então, você perdeu o valor agregado. Vamos dizer assim, o nosso capital, a nossa terra dobrou de valor. O que era uma vez 150 mil hectares de terra em valores, hoje é 300 mil. Ou muito próximo a isso. Fazendo a conta de 150 reais o saco de soja, a 1.500 saco de soja, que mais ou menos é o que se comercializa hoje, nós conseguimos chegar muito próximos a 300 mil hectares de terra. Nosso capital dobrou de valor. Mas o valor agregado de dentro da propriedade não é essa a realidade. Fora aquelas questões de perda na produção de leite. Gente, vamos lá. São 40 e 45 dias hoje, que não chove mais. De 23 de outubro? No mínimo, 45. Ou mais, dali para mais. 45 dias a mais que não chove. Se nós tínhamos uma produção de 170, 180 mil litros de leite por dia no município, então, para quanto isso já deve ter caído hoje? Não tem essa informação, mas deve ter caído muito. Isso ainda vai cair muito. Uma coisa que eu tenho como experiência de vida, eu gostaria muito, seria o melhor aniversário do nosso município, nós ter chocos fagundes hoje e essa festa terminar com uma pancada de chocos. Baixo d'água. Seria a melhor forma de nós comemorar. Melhor que nós conseguimos comemorar pelo nosso município. Mas tem um detalhe de tudo isso. A gente, pela experiência de vida, a gente vê que ela não está tão próxima à chuva. Então, o que eu tenho que pedir para a comunidade é que não deixem de acreditar no seu potencial. Tenham resiliência, calma, tranquilidade. Você acredita que o lago, Passo Real, essa quantidade de água que é evaporada todos os dias, com esse calor aí, todos os dias, quantos mil litros de água não são evaporados do lago e vão para o céu carregar as nuvens? Por que não chove aqui? Olha, eu tenho uma dúvida quanto a essa evaporação da água da barragem. Claro que deve evaporar alguma coisa, mas não sei muito da quantidade. Por quê? Se nós pensarmos na forma, no ciclo da chuva, a gente acredita que a água tenha que se aquecer. Então, esse era o grande fundamento do banhado. Então, o banhado úmido, com o sol quente, a terra esquenta e ela evapora a água. Certo? Não é assim que é o ciclo. O banhado está encharcado. Aquela argila encharcada pega o sol, esquenta a terra e evapora a água. A barragem, no meu ver, é água fria. Muito gelada. E eu digo para vocês, eu não sei se talvez, eu não vivi isso antes. Posso falar pelas pessoas mais antigas que comentam isso às vezes, que dizem que após a vinda da barragem, os ciclos de chuvas ficaram diferentes no município da Arquinhas. É aquela história que eles dizem, a chuva vem com força, ela não vem. Ela tem que vir derrubando tudo, senão ela não vem. E hoje, mais do que nunca, parece que foi assim. Se nós pensarmos as últimas vezes que se preparou para a chuva, escapou para cima, escapou para baixo e não passou aqui por cima. Então, a gente não tem essa certeza exata. Não estudei sobre isso, mas eu acredito que deve ter uma pequena influência na questão climática aqui da nossa região. A Juliana da Silva disse que você é cultura. O Arno Gelser disse que jogou futsal lá na picada café. Isso aí. O Metz pede quem foi Dona Leopoldina. Dona Leopoldina foi esposa de Dom Pedro II, aliás. Foi a mulher que trouxe os alemães para o Brasil. Ela era austríaca. Então, Dona Leopoldina era esposa de Dom Pedro II. E aí, eles abriram as portas lá da Alemanha e trouxeram os colonos alemães para colonizar o Brasil. Isso ele falou de Dona Leopoldina. Dona Etelvina foi então esposa do Alberto Schmidt. Eu acho que é essa que é a pergunta que ele quer me fazer, que é da Dona Etelvina, que é a nossa rua principal esposa do Alberto Schmidt, que era o agrimessor, que foi o enviado do governo para medir as terras da então colônia 15 de novembro. Então, é ele que também vendeu, inclusive, essas terras para os nossos colonos ali. Parabéns, 15 de novembro, e seus organizadores desta gestão excelente, vice-prefeito Marcos Petri. É o recado aqui do Rafael e da Raquel Schissler. Obrigado aí à companhia desses amigos da gente também. E tem aqui o alô do nosso glorioso Alexandre Butti, que diz que a linha 7 é antes da linha 9. Obrigado, Alexandre. Isso, isso aí mesmo. Isso aí dá uma confusão na gente que é um pouco mais novo aqui, né? Não muito, mas é um pouquinho, né? Eu nasci em 84, fim de 84, quase 85, né? Então, eu não lembro realmente da 824 Estrada de Chão. Eu andei nela, né? Era bebê, mas não lembro, né? Eu também... Até a minha mãe conta a história, né, Marcos? Que parto normal, enfim, estourou a bolsa lá na linha Polador Sul, na olaria do seu Alberto Grave, morávamos lá, né? E até vim, então, para o hospital. Quando chegou ali no hospital, quase que eu nasci na porta do hospital, né? Foi, assim, muito rápido. Ela disse que foi um parto que não teve sofrimento, não teve dor. É uma coisa, assim, que ela conta que me deixa muito orgulhoso, né? E daí os meus irmãos ficam toda hora pegando no pé, diz que amanhã puxa a saca minha, né? Mas eu acho que foi por causa dos buracos da estrada, né? Para vir de lá, do fundo da linha Polador Sul até o hospital, certamente, com as contrações e todo aquele processo, a facilitou, né? Eu tenho uma leve impressão. Eu me lembro ainda, eu me lembro, bom, eu sou Antônio de 79, né? Eu me lembro ainda, né, das vezes... De carro atolado ali. É quando se dizia lá em casa, Heidformen die Stadt, né? Então, para nós era isso aí. Isso hoje, essa expressão hoje, às vezes, ainda tem em algumas famílias de 15 de novembro, quando dizem assim, Heidformen die Stadt. Hoje nós vamos para a cidade. Aí eles estão vindo para Ibirubá, né? Ainda tem essa expressão assim, né? Então, eu tenho ainda uma impressão, eu me lembro bem como é que era. Não me lembro como era, como os mais antigos, quando não tinha cascalho. Então, era terra vermelha. As dificuldades eram ainda maiores, né? Mas eu me lembro já dessa estrada encascalhada e antes do asfalto. Estar ali me lembro do tempo que nós tínhamos que passar por outra via, né? Então, porque a minha mãe é natural ali do Ernovais, né? Ernovais, meu avô, morava ali. Meu tio, né? Inclusive, meu primo mora ali ainda. O Reco é meu primo, né? O Reco é meu primo, né? O tio Ivo morava ali. Nosso vô, Vunibalo do Reco morava ali também, né? Então, eu me lembro muito bem da época que nós tínhamos que subir a pulador, né? Para ir a Ibirubá porque estavam fazendo asfalto ali, né? Eu me lembro daquilo que a gente passava por ali. Entrava o Ergonilvais, passava toda a puladora, as duas olarias ali. Exatamente. E na volta era a marca registrada chegar no tio. Meu avô já era falecido, mas a gente sempre chegava ali no meu tio, né? Eu me lembro dos jogos de dominó que a gente fazia com ele. Ele sempre dá muita saudade esses tempos para a gente, né? Linha 11, pelo que sei, é o travessão dos trombetas, diz o Alexandre Butch. Pode ser essa, mas realmente uma situação que eu não sabia. Mas é possível, sim, né? É possível, sim, que seja... Era conhecida por linha 11 na época, né? Parabéns, André, e a Rádio Cidade pela entrevista, ao Marcos pelas palavras. Marcos é uma liderança conectada com a comunidade de 15 de novembro, sabe e respeita sobre o passado, presente e reúne todos os atributos para auxiliar a escrever o futuro. Diz o Jacques Ginzel, aqui. Como cidadão, agradeço muito pelo seu trabalho ao nosso município e como amigo me digo orgulhoso por ele. Hoje almoçamos com essa agradável e educativa entrevista. Parabéns a todos. Abraço para o Jacques, né? Um grande amigo. Sabe que o Jacques... Aliás, aproveitando a apareção do Jacques, aqui já estamos com o tempo esgotado, Marcos. Falar um pouquinho aí das águas termais. Você imaginava que tinha isso no subsolo lá 15, cara? Olha, quero dizer uma coisa. Em primeiro lugar, né? Eu tenho que dizer, eu não posso deixar de falar isso, de agradecer o Jacques, né? Pelas palavras dele aqui, né? Talvez, como bons amigos, bons conhecidos, eu sei. Nós sabemos o quanto elas são significativas por um sonho, tá? Que eu, vereador, que o Jacques, vereador, que o Guto, vereador, né? Tínhamos, né? Quando depois das sessões da Câmara nós sentávamos para sonhar um município diferente, né? Um município com muito progresso. E uma coisa nós três tínhamos certeza. Nós não sabíamos quem seria candidato na época, prefeito, vice, não sabíamos nada disso. Mas nós sabíamos naquela oportunidade que nós seríamos as pessoas que estaríamos presentes na construção do município diferente. Sendo os candidatos ou sendo os apoiadores dos candidatos que viriam aparecer dali por diante. Porque nós queríamos isso. Nós queríamos um futuro para o nosso município. Nós queríamos que os nossos filhos tivessem a mesma 15 de novembro à disposição como filho ou filha de qualquer munícipe do nosso município. Sendo lá do interior, lá da última linha de 15 de novembro, como da cidade, como de qualquer parte. Então, me dá também um grande orgulho poder dizer que o Jacques fez parte dessa transformação, juntamente comigo, com o Guto e todo esse grupo de pessoas que sonham com um município pujante. E um município que segue sempre crescendo mais como é o município de 15 de novembro. Nunca poderíamos imaginar, também não seria verdade. Porque eu vou ter que dizer uma verdade assim, que também eu acompanhei quando eu era mais jovem, que esse sonho das águas termais surgiu com o pai do Jacques. E eu me lembro um pouco disso. Quando o Willemar dizia que nós conseguiríamos fazer um município turístico diferente a partir do momento que nós iríamos furar um poço de águas termais. E eu não sabia hoje, depois de quando começou esse movimento, que a gente ficou sabendo disso também, da amizade do falecido Ginzel, aqui com o Fritz, que é o geólogo aqui. Com o Ayrton. Com o Ayrton. Com o Ayrton. E que na época eles já se conversavam e o Ayrton diziam, nós temos solo para isso aqui. Isso tem, tem. Aqui tem como nós achar, nós furarmos um poço de água termal e achar. Esse futuro, então, que a gente tanto sonhava para o município de 15 de novembro. Então, claro que houveram alguns tropeços. O Willemar Guinness acabou não sendo mais a principal liderança depois desse processo. Ele acabou, eu me lembro que ele era prefeito, ele voltou ao trabalho dele como advogado. Porque isso é uma coisa que eu digo, isso é uma grandeza de um político. Eu sempre digo assim, fazer política para ter o cargo não engrandece, não é importante para ninguém. Porque você tem que ter a tua profissão. E ele precisou valorizar porque tinha família, tinha constituído família e precisava manter essa família. Então, ele voltou lá a advogar, outras lideranças assumiram e isso não fluiu mais naquele mesmo pensamento, naquele mesmo sonho. Mas continuou se fluindo, sim, construindo as ideias de que o município tinha uma disposição ao turismo. E isso vieram lá os outros prefeitos que seguiram. Me lembro que era o Willemar Sand, que depois foi o Claire Kuhn, que depois foi a Nil, enfim, foram outros prefeitos que também administraram o município de 15 de novembro. Na volta, no momento que o Gustavo ficou prefeito, que o Paulo ficou vice-prefeito, e que nós, como jovens lideranças, tomamos conhecimento de que, há uns anos atrás, havia já uma questão de uma construção entre algumas lideranças da época, para talvez tentar furar um posto de água termais, a gente começou a avaliar essa situação como município em primeira mão. Ao município vai furar o posto. Poxa, mas aí quando a gente foi atrás de orçamentos, de máquinas que nós precisaríamos para que isso realmente fosse, que o Estado tinha uma máquina que, quando a gente viu, não seria o suficiente para fazer, a máquina não comportava toda aquela extensão que precisava ser furada para chegar lá na água termal. Poxa, aí a gente começou mais uma vez, a gente sentou como lideranças para conversar, qual é que é o melhor caminho? Bom, é a iniciativa privada. Iniciativa privada. Bom, nós vamos ter que ter uma empresa de mineração que vai fazer isso. E aí o Jaques, não tendo nenhum cargo político, nada, e evidentemente eu acho que motivado pelo ideal do pai dele também, que sonhou com isso, conseguiu organizar essa equipe, esse grupo de pessoas que tinham à disposição o valor também de investir, porque também às vezes a gente investir no que a gente não tem certeza é difícil, nem todas as pessoas têm condições, nem todas as pessoas querem, porque poderia dar tudo errado também. Você dizia que tinha, foram feitos estudos para o Poço de Águas Termais, mas poderia talvez não ter. Então algumas pessoas não tinham talvez essa coragem de naquele momento investir, mas aí foram na época, se eu não me engano, eu não tenho certeza, porque eu não faço parte direto do grupo, a gente conversa com o Jaques, então essas poucas informações a gente tem dele. Mas na época acho que começou lá com 17 pessoas que furaram o poço, que botaram o valor financeiro para isso acontecer. E isso, cada vez mais, e eu digo isso para todas as pessoas que hoje me pedem sobre isso, eu acho que nós temos que ter essa resiliência, essa calma, de deixar esse grupo se organizar e fazer um grande complexo, um grande complexo de Águas Termais ali, e digo assim, eu confio nessas pessoas, que seja invejável, que seja invejável ali, isso vai demorar tempo, vai, não é da noite para o dia, nós temos que fazer um projeto, e eu entendo muito isso, para a gente ter alguma coisa com qualidade, como você fazer uma casa sem projetar ela. Aí você constrói a casa e na primeira semana você já tem que quebrar uma parede de novo, porque não ficou bem adaptável. Então eles precisam ter esse tempo de organização, e eu confio nessas lideranças que estão ali fazendo isso, principalmente na pessoa do Jaques, e acredito muito que esse Centro de Águas Termais, o Termas, de 15 de novembro, vai ser um grande empreendimento, que vai trazer muitas pessoas da região para nos visitar, e o principal de tudo isso, eu acredito que vai trazer muitas pessoas que venham morar em 15 de novembro pela qualidade de vida. Era no último domingo, aí teve uma programação na praça, ainda dentro das nossas festividades ali, e aí vieram alguns, eram dois ou três senhores até de Santa Bárbara do Sul, e aí nós conversamos sobre 15 de novembro, e o cara disse, cara, é sério que tem águas termais aqui na 15? Disse, tem um posto furatá, mas que distância tem da cidade? 800 metros. Ele disse, mas isso aí é uma cidade para a gente vir morar, a gente pode ir a pé nas águas termais, e é verdade, se nós pensarmos a qualidade de vida é ali. Depois desse momento que isso estiver tudo organizado, construído, nós vamos ter um centro adequado para as pessoas poderem ir a pé até lá para passar um domingo, seu sábado, ou mesmo dia de semana lá nas águas termais. Olha, tem um monte de abraços aqui, Marcos, para você, tem aqui o Tiago Estrapação, pessoal da Realize Gestão e Incorporação, manda um abraço aí para vocês, em nome aí da Realize, parabéns a 15 de novembro pelo aniversário, a Realize que está lá instalando um grande loteamento aí, né, para também mudar a cara aí da região lá de Santa Clara do Ingaí. Tiago Eduardo Verge, né, o nosso glorioso aí, o Claudinei Diniz. Tem aqui um abraço especial do Jorge Cristiano Sommer, grande Marcos Petri, também parabéns a 15 de novembro. A Lizete Blasi Muscov, também manda uma boa tarde, parabéns ao município de 15 de novembro. A Tamara Dressler, boa tarde, estou acompanhando a entrevista, é sempre bom ouvir o vice Marcos, muito dedicado, esse não para, e parabéns ao nosso aniversário do município, a administração se dedicou na decoração e programações. Abraço aí, Andrei e ao Marcos. A Lierda e o Neuri Horst, parabéns, cidade maravilhosa que eu amo. A Fabiana Valbrink-Sand, com os meus sogros, também temos o costume de falar em alemão. 90% da linha Jacuimirinha em Ibirubá, também tem o costume de conversarmos em alemão. Que legal. Eu vou lá na tua casa uma hora, viu, Marcos? Nós vamos fazer uma reportagem sobre isso aí. Linha 6 e linha 5 também, diz a Fabiana. O Luiz Antônio Freitas, aqui, boa tarde, também tem o abraço do Alex Vargas. Parabéns a 15 de novembro, um exemplo de município. A Fabiana manda um abraço pra você também, uma pessoa muito competente, ela escreve aqui. Tem também a Eletra Trombeta, parabéns, amigo. Parabéns, 15 de novembro. E tem aqui o Claudir Stolt, mandando parabéns aí ao vizinho. Meu vizinho, exatamente. Renilda Silva, o Jadir Escobar de Souza, parabéns à administração de 15 de novembro. Olha, choveu, abraço aqui pra tudo quanto foi lado. Tem muita gente assistindo, Marcos, e você hoje representa o município da 15 aqui. E os parabéns, você está recebendo todos aí. E uma história interessante também, quando saiu na convenção do partido o nome do Gustavo, e o meu nome como prefeito e vice, nós não tínhamos nos flagrado disso, nem pensávamos nisso. Mas todos os nossos vizinhos lá da linha Jacui começaram a mandar mensagem por WhatsApp. Mas que coincidência é isso aí, né? Os dois netos, né? Que eram vizinhos e compadres, né? Na verdade, o seu Bertoldo Stolt, que é o avô do Claudir e avô do Guto, né? Era vizinho, são o primeiro vizinho do meu avô Almino Petri. Eles, entre eles, eram compadres, né? Inclusive, o pai do Claudir é meu padrinho também. Enfim, a gente tem essa relação amistosa entre nós vizinhos lá, e que são hoje, então, prefeito e vice do município da 15. Uma coincidência interessante. Um abraço para todas as pessoas que têm mandado um abraço para mim também. Todos os amigos, pessoas importantes na minha vida. A Eletra foi minha aluna de flauta transversal aqui na banda municipal aqui de Ibirubá. Hoje ela mora com filhos, se não me engano, lá em Florianópolis, né? Mas é filha de 15 de novembro, filha de Seda Aurora. É uma pessoa que sempre me incentivou muito na música e na política também. Então, um abraço bem especial para ela. Também a Fabiana. A gente tem um relacionamento muito bom com a família. Na verdade, com o clube divertido e com essas famílias da linha 5, da linha 6. Nossa, quantos casamentos, quantas bodas. A gente já teve a oportunidade de animar para essas famílias, né? E é verdade, André. Essa cultura alemã, no interior dos nossos municípios, tá? Não é só de 15 de novembro. De Ibirubá, ela ainda é muito presente. No interior, lá, às vezes a gente pensa assim, poxa, as famílias parecem que estão isoladas no tempo lá. Não, não. Eu sempre digo, o coitadismo dos agricultores também deve ser esquecido. Hoje, os agricultores são empresários, né? Sejam eles de pequena propriedade ou de grande propriedade. Eles vêm para a cidade para fazer negócios. Mas que bom que quando eles voltam lá para o seio da família, eles ainda conseguem continuar construindo essa cultura bonita, que é a cultura alemã. Às vezes, quando a gente vai para um centro maior, os caras dizem assim, se te olhem, mas tu é um alemão. O alemão tem uma certa reserva do resto da comunidade por causa da questão das guerras, enfim. Mas eu sempre digo, o povo alemão é um povo bom, é um povo trabalhador, culto. Tem uma das culturas mais alegres do mundo, cultua as melhores tradições, né? Que eu digo, são os alemães que cultivam entre suas famílias, principalmente nessa situação de relacionamento. Pode cuidar todo o alemão, participa de um clube, tem um clube de canto, de bolão. Os alemães aí gostam de jogar futebol, nossa cultura de futebol na 15, grande alemão jogando bola. Tu acha que essa questão do alemão ser teimoso é um bullying que fazem contra o alemão? Eu acho que sim. Eu acho que o alemão é determinado, sabe? Essa é a situação. É determinado. Não, eu vou seguir essa linha aqui e ele baixa, uns dizem que baixa a cabeça, outros dizem que ele levanta a cabeça e vai lá para o seu objetivo. Às vezes, ele pode ser confundido com teimosia. E sempre digo assim, de teimosia, todo mundo tem um pouco também, acho que todas as pessoas têm um pouco disso. Mas eu acho que é isso, é a determinação do povo alemão. Acho que isso se confunde, às vezes, com teimosia. A Joana Cristina Kassel-Entkes mandou os parabéns ao município de 15 de novembro. Como é bom ouvir uma pessoa tão competente como o Marcos Petri, sempre em busca do melhor para o município. Grande abraço para a Joana também. Marcos, muito obrigado. Olha, muito gostosa a sua vinda aí, a entrevista, o bate-papo. Podia ficar mais uma hora aqui, ainda tinha bala na agulha, tinha lenha para queimar com o Marcos aqui, porque é realmente bem bacana quando a gente tem essas oportunidades aí. Parabéns pelo teu trabalho, acho que você está realmente com a passagem comprada aí para ser o novo prefeito município. É uma coisa que a gente ouve dentro do município de 15 de novembro, que você será o próximo prefeito. Eu torço que teus sonhos se realizem, que você possa realmente conduzir tudo da melhor forma, sempre com esse equilíbrio, a ponderação e a competência que sempre você apresentou nas mais diversas situações. Você está vendo o carinho das pessoas contigo, está vendo o carinho da comunidade, o retorno, ou seja, você entrega alguma coisa e as pessoas devolvem na forma de elogio, de mensagem, seja uma crítica construtiva, está tudo certo. E isso é para poucos, é para lideranças diferenciadas. Andrei, sempre plante o bem, que é o bem que vai voltar para você, você pode ter certeza disso. A gente precisa, como liderança política, nós precisamos ter posição. Às vezes, os posicionamentos também são incompreendidos. mas uma coisa eu tenho que dizer, sempre trabalhe pelo bem e pela justiça, que isso é o retorno que você vai ter da sociedade também em si, sendo a gente, sendo liderança política ou no dia a dia, que a vida é uma política, se você pensar bem. A MPK, ela chegou ao ponto que ela chegou porque vocês souberam administrar ela politicamente bem. As pessoas, é meio estranho a gente falar de uma funerária, mas as pessoas amam, respeitam o trabalho da MPK. Assim também é o Grupo Talentos, meu grupo de música. A gente toca o baile, mas não adianta eu ir tocar o baile se eu não vou conversar com o presidente. Eu preciso conversar com o presidente, eu preciso conversar com o futuro presidente para eles me contratarem de novo para tocar lá. E assim é a política também. Então, plante o bem para todas as pessoas. Entenda as diferenças das pessoas. A partir do momento que você é vice-prefeito, às vezes vem uma pessoa, ela vem xingando a gente. Ela chega dentro da prefeitura, ela xinga a gente. Mas eu acho que meu papel não é xingar ele de volta. Meu papel é sentar com essa pessoa e tentar entender ela. Porque se ela está alterada, é porque alguma coisa na vida dela não está bem. Às vezes eu posso ajudar, às vezes não. Às vezes também eu não vou ter condições de ajudar essa pessoa. Às vezes a máquina pública vai poder fazer alguma coisa. Mas às vezes não. Um exemplo, chuva, a máquina pública não consegue mandar. Não consegue mandar. Quem rege isso é Deus. Mas existem algumas situações internas de trabalho que às vezes a máquina pública tem condições de ajudar. E a gente faz, dentro do possível, sempre mais isso. Andrei, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Queremos convidar a comunidade de 15 de novembro e toda a região para que continue participando da programação dos 34 anos de emancipação do município da 15 de novembro. Também do Natal Encanto. Aqui é sempre uma época, eu sempre digo, a época mais linda da vida da gente. E graças a Deus que todos os anos a gente comemora o Natal. que o ser humano precisa desse espírito de renovação. O coração do ser humano precisa disso, que aquele verdadeiro espírito do Natal que é do grande mandamento de Deus que é o amor entre as pessoas possa bater na porta de todas as pessoas e entrar no coração. E isso é a renovação de um novo ciclo. A gente tem o dia do aniversário da gente que a gente valoriza muito e aí a gente consegue ver as pessoas também que valorizam o aniversário da gente quando a gente é muito parabenizado. Mas o mundo ele precisa também do dia do aniversário de todo mundo que é o dia 25 de dezembro lá que é o dia do Natal. Então é muito bom viver essa época. É o momento que nós desarmamos o nosso coração e deixamos realmente o amor entrar. E a gente tem compaixão com a pessoa que esteja com a maior dificuldade financeira, com a maior dificuldade na questão de saúde, mas que também a gente possa ver que tem muitas pessoas que ajudam essas pessoas também. Então é esse o momento que o Natal nos traz e é por isso que a gente sempre prepara uma programação para a família ali no município de 15 de novembro. Tenho que dizer para vocês, participei esses dias com muita honra, inclusive, do momento da procissão luminosa da comunidade católica Santa Bárbara, Santa Bárbara ali de 15 de novembro, onde eles me convidaram para participar dos cantos, ajudar eles a cantar os cantos durante a procissão e dentro disso a gente fez também como acontece inclusive muito no Nordeste do país aqui, onde as procissões são acompanhadas pelas bandas de música. Então nós imitamos, de tudo que é bom a gente tem que imitar. Então a nossa banda municipal participou desse momento e eu fiquei muito emocionado na hora que o padre pediu para fazer a benção da família onde quem tivesse a mamãe ou papai ali junto aí fazia a benção, o sinal então do crucifixo na testa dos filhos e então a gente conhece muitas famílias da 15, era muito bom ver, tem que dizer lá, eu posso nominar aqui, eu disse, inclusive eu tive a oportunidade de falar para a Dona Maria Rita, já com oitenta e tantos anos, três ou quatro anos, com seus filhos todos já crescidos, vividos com seus sessenta anos de idade, dando a benção para eles, para os netos, para as noras e assim tantas outras famílias, também a irmã da Dona Maria, Dona Eva Silveira, com a sua família, isso é emocionante, isso nos traz a certeza de que o mundo tem solução, que o mundo tem mais gente boa, muita gente boa, muito mais gente boa, isso é uma coisa que deixa a gente muito emocionado e muito feliz que dentro da nossa cidade, da nossa comunidade tem pessoas assim, então muito obrigado, muito obrigado pela comunidade de 15 anos e pelo apoio que tem me dado dentro da minha missão política também, que a gente não é político sozinho, a gente precisa das pessoas que acreditam na gente, evidentemente do eleitor, do povo da comunidade, mas também do cargo de confiança que está ali, eu digo isso, nós, eu e o Gustavo depositamos nossa credibilidade na mão dessas pessoas e até agora nós estamos vendo que eles estão nos orgulhando, porque eles estão fazendo o nosso município crescer e se desenvolver cada vez mais, tenho certeza disso, que a grande política da vida é o trato com as pessoas, tratar bem as pessoas, por isso que eu acredito que seja tão bom de vir aqui, Andrei, pela forma como vocês nos tratam quando nós viemos aqui, essa é a verdadeira política da Rádio Cidade, que a gente possa em muitos e muitos anos estar aqui para conversar contigo com toda essa tranquilidade e expor tantas coisas maravilhosas que o nosso município tem para toda a comunidade, então que o pessoal venha participar conosco até o dia 19 de dezembro, encerra lá com o evento Advento em Família que é realizado pela Igreja Evangelica e Confissão Luterana no Brasil, lá no dia 19, mas aí temos tantas outras programações, mas principalmente a de hoje, às 19h30, quem gostaria de ouvir e participar da cerimônia de aniversário do município, às 19h30, lá na praça, e às 20h, então, o grande show com os Fagunes, inclusive aqui, mais uma vez, agradecendo a Cotribá, que esse show, quem presenteou 15 de novembro foi a Cotribá, e é muito bom ouvir o Celso dizer assim, porque 15 de novembro é a Cotribá também, porque quando nós iniciamos a Cotribá, na época ainda, com 15 de novembro, como pertencendo ao município de Ibirubá, inclusive, uma coisa que nós temos que deixar registrada a Cotribá, existia quando nós todos pertencíamos à Cruz Alta, e eu dizia isso na homenagem que a gente fez ao Celso e a Cotribá, lá na Câmara de Vereadores esse ano, se vieram alemães lá da Picada Café, lá de São Sebastião do Caí, que vieram se instalar ali em 15 de novembro, é porque eles sabiam que tinha a Genotsenschaft, que tinha lá, hoje já centenária, mais de 110 anos, uma cooperativa que iria comercializar o produto que as pessoas iam produzir ali, que na época era o porco, a gorda de porco, que era o grão de milho, essas coisas, as pessoas vieram ali pensando, poxa, então nós vamos conseguir vender o nosso produto e é aqui que nós vamos se instalar, então eu acredito que a grande, vamos dizer, a grande matriz de recursos financeiros que se iniciou há mais de 100 anos aqui na nossa região tenha passado pelas mãos da Genotsenschaft da Cotribá e nada melhor, nada que nos enche de mais orgulho é dizer que nós ganhamos um presente tão grande da Cotribá e esse presente ele vem para o nosso povo, a gente convida o nosso povo, como eu disse, nós todos estamos resilientes por causa da seca, mas vamos participar desse momento, não vai mudar nada na nossa vida, nós pegarmos a nossa cadeira e ir lá, não vai mudar nada na nossa vida financeira, mas vai mudar a nossa forma de enfrentar essa seca que a gente está vivendo, vendo um grupo bom como a família Fagundes trazendo músicas de qualidade que hoje também são poucas se nós pensar, não existe, não se cria mais muita música de qualidade e essa é uma família que ainda zela pelas composições do coração, pelas composições de amor ao nosso Rio Grande e que vale a pena a gente vir lá assistir e convidar toda a comunidade, o show é para o povo de 15 de novembro, mas é também para a grande região, quem quer comemorar os 64 anos do município de 15 de novembro, venha para a praça hoje, uma única coisa que eu digo, traga um casaco junto porque o negócio está frio lá, então o vento está, o vento está seca, o vento do sul ele está gelado, então é bom que cada um traga um casaquinho junto aí para conseguir assistir esse show com tranquilidade lá. Obrigado, Marcos Luiz Petri, vice-prefeito de 15 de novembro, um cidadão de 15 de novembro, uma pessoa que conserva muitos conhecimentos e divide com nós sempre que possível, muito obrigado. 13 horas agora com 47 minutos, nós vamos fechando a transmissão ao vivo e quero mandar aqui um abraço ao Leomar Outhouse ou Hit Bom dia amigo, estou na escuta em 15 de novembro, abraço ao Leomar. Felipe Rosângela e o Murilo Cassol também parabéns 15 de novembro, a Anitta Schaefer parabéns 15 de novembro, parabéns Marcos pela bela entrevista, Sérgio Graminho da Silva também parabéns 15 de novembro e administração, o Arno Ricardo Geuser fantástica entrevista, ele escreve aqui parabéns a vocês e tem também aqui o recado do prefeito Gustavo, um abraço ao meu grande amigo e vice-prefeito Marcos, avante 15 de novembro e a Eletra Trombeta escreveu aqui que com certeza o Marcos será o próximo prefeito. Tá certo, né? Com isso a gente encerra a nossa live a partir de agora fica disponível a entrevista completa uma hora e 15 minutos de muita cultura, de muita informação bacana, de coisas aí da história, né? Do município de 15 de novembro na voz do Marcos Petri. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais destaques aqui na redação integrada. Agora são 13 horas 49 minutos, 29 graus é a temperatura aqui nos altos da Mauá no prédio da Rádio Cidade. Novas possibilidades e supervelocidades. Internet.